E aí, quando Paulo encerra ali e fala, usem as melhores mãos e eu apresento para vocês o caminho de supermóvel excelente, é o amor. Porque ele que vai dar base e vai dar sustentação para o que tem que ser desenvolvido e também os bons. Porque se você não está embasado no amor, você consegue possibilitar que você fique com isso. Você fala que é bom, mas tem a atenção errada no coração. Você fala que tem paz, mas na verdade você está sendo muito bom. Fica com o conspicável. Que é o que acontece, que às vezes a gente escuta tantos comentários assim. Ah, mas o homem não é cristão, não é cristão, não é tão bonzinho, não é legal, não é óbvio. Só falta Deus. Já escutaram isso? A pessoa é legal demais, só falta Jesus. Só falta Deus. Não é só falta Jesus. Falta tudo, sabe por quê? Aqueles princípios que ela está exercendo de moral, de ética, para que ela fique bem na vida, na sociedade. O foco dela fica maluco. Muito menos no nome de Deus. É simplesmente para a satisfação própria, para que ela fique tão bom ao colo aqui nessa terra. Então, ela simplesmente está ali, não, mas você não conseguiu dar um carinho para atrair com esses ângulos. Então, a gente vai ouvir energias positivas. Gente, só existe uma energia positiva na terra, o Espírito Santo. A energia que as pessoas estão buscando, não é ele. A gente vai ouvir energias positivas, não é só um vento, não é só um fogo, não é só um fogo, caiu ele, né? Então, a gente vai ver que ele não é sábado. Mas eu deixo com vocês, para que vocês reflitam durante o dia, até quando a gente gosta de que seja com isso no coração. Se vocês quiserem, lembrem o que eu comprei esses primeiros produtos. Vocês vão ver quem é o amor. Ele não sofre, ele não creia, tudo espera. São todos, gente. Então, o que na nossa caminhada cristã, a gente ama o Senhor para que o nosso alicerce seja o amor de Deus. Que o nosso coração esteja alinhado com o caro dele. Para que os dons derramados na nossa vida estejam em cima da base do Evangelho. Para que a verdade da palavra do Senhor reina no nosso coração. E a gente não fique por aí, discípando mentira, respeito da Bíblia. Para que a gente pegue o real Jesus Cristo, o real Espírito Santo. Para que as pessoas, gente, possam ser empatadas, Sra. Afirmamento não é só pular na glória e chorar na pedeja. Afirmamento é sair nas quatro paredes e mostrar o Espírito que se manda lá fora. Glória a Deus! Então, eu peço a igreja, vamos ficar de perto pra gente comemorar. Queria chamar o pessoal da organização, pra que eles estivessem morando. Não sei que vocês não interromperam ali, né? Se algum amigo do louvor quiser conduzir aqui alguma coisa, fique à vontade. Nós vamos orar nessa hora, pedindo ao Deus o misericórdia sobre as nossas vidas. Nós somos tão pequenininhos, a irmã ministra no louvor, falou da nossa criança. A gente é limitado. Mas a gente não tem que sentir culpa por ser pequeno. Porque Deus nos fez pequenos, nós somos filhos, nós somos crianças do Senhor. E como dependente de Deus, a gente não precisa ter essa tristeza no coração. Porque Ele resolve todas as coisas. Ele é bom, tipo, entender o que é a morte por tudo, é o que é o que é a dor da terra. Então, irmão, nessa hora, se você deseja algum dom, pode pedir para o Senhor. Se você deseja exercer algum julgo que está faltando na sua vida, peça a Ele para justificar. Talvez na sua vida você está infiltrado ao Senhor, eu estou exercendo nenhum dom. Então, peça a Jesus. Mas, irmão, fique com o coração tranquilo. Porque se Ele não te der o dom que você pediu, Ele ainda é por você. E Ele ainda se manifesta através da sua vida. Todos nós somos tochas do Evangelho. E aonde a gente passa, a gente aquece. E a gente purifica. A chão do Espírito está dentro de nós. Vem do nosso coração. Não é só, irmão, se você quiser, tenha a mão para o seu irmão, passando pelo coração, recebam-nos pelo gozo. Cante pelo poder Espírito na sua vida, irmão. No nome de Jesus. Cante mais do que o rei da igreja. Do que o irmão morando pelo ovo. O Espírito Santo é a tua oportunidade. O que o povo, Jesus, o nome da X, Senhor. O Espírito Santo é a tua oportunidade. Amém. 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 e você age segundo a Palavra de Deus Deus, nós não somos nada diante do Senhor dependemos totalmente do Senhor e somos os Teus filhos fomos adotados na Tua família somos corredores de Jesus Cristo e isso Satanás não pode gerar isso Satanás não pode voltar em nós porque somos os Teus filhos somos herdeiros do Teu reino nesse momento Pai que a Tua Palavra viva a pente do nosso coração começa a germinar e produzir realmente Pai cruz a trinta, sessenta e a cinco mil em nossa vida Pai transforma o nosso caráter transforma a nossa forma de enxergar o mundo transforma a nossa vontade Pai de te buscar transforma a nossa vontade de construir algo novo em nossas vidas transforma o seu peito transforma o seu peito a vontade de ser os pregadores dessa geração Jesus fortes Deus alicerçados do Senhor Deus fortaleça a nossa vida nessa vida a que nós sejam vivos em nome do Senhor Amém? é isso? guarde-se no seu coração primeiro agradeço a Ana Lá da Rocha viu Ana da Rocha duas abenções segunda vez está aqui no TV do Más em abril do ano passado muito bom está com a gente nós estamos chegando lá lá no primeiro na minha família tem Oliveira e tem Rocha a gente tem um pouquinho dentro do Más Deus abençoe para a gente assim que boa está assim a exposição na Palavra de Deus foi um identificante compreender aprendi muito sabe com animais e nós na noite nós vamos continuidade a extremidade bem à noite faça os forços bem fica em casa então é balançar prepara tudo toma aquele banho gostoso eu faço o melhor perfume hoje eu vou te dar uma praça quando você vai estar cheiroso demais está bem vamos fazer uma imersão de perfume nesse lugar eu gostei um perfume de diferença também vamos ver nesse reunião vamos aqui para nós também vamos ver também ministrar a Ana da Rocha vai estar noite vai estar noite para a gente lá aí eu vou com ele para a gente 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 a gente para a gente para a gente não a gente quanto é 10 reais vamos pensar muito bem não é um avessoado muito curto lá com 14 anos lá tinha caros 2 que não nossa com 2 metros e meio aqui com 2 metros a gente amém então com a vitória tem certeza Domingo que vem também Nós temos à noite O congresso dos homens O congresso dos homens No domingo à noite e na segunda Também à noite Então temos aí um final de semana Muito abençoado, tanto mês Vamos ficar de pé, vamos falar Alguém tem mais alguma coisa? O que era só para organizar O Leandro O seu aniversário do Leandro Não é isso? Vamos dar um abraço a Deus depois O meu é o seu aniversário também Deus abençoe Mas hoje o meu é o Leandro O César Simona pode ser Simona pode ser Simona, Simona, então tudo o que vai acontecendo Às vezes é o Leandro Pega na mão do nome para o seu lado Amém Glória a Deus Deus abençoe Muita vida, meus irmãos Fala pra vocês Deus abençoe essa vida, meu irmão Você é filho de Deus Fala pra ele Eu vou usar essa casa hoje Mas eu tenho um braço de vida Não tá, irmão? Mas bem, graças a Deus Eu vou usar a igreja Amém Então essa semana Eu consegui comprar um piquinho Sexta da noite Eu fiz uma galeada no arroz com piquinho Sexta da noite Glória a Deus Levanta a mão Sexta da noite Levanta a mão Sexta da noite Amém Deus Que maravilha, Pai Participar desse piquinho Nesta manhã Que maravilha Nos alegrarmos No Senhor Nesta manhã Aprender das boas Novas do Senhor As boas notícias Em nossa vida A esperança Pai Nas nossas vidas Nós se louvamos De todo o coração Tome nossa família Nas tuas mãos Tome, Pai Esta igreja Nas tuas mãos Tome a vizinhança Desta igreja Nas tuas mãos Tome a igreja Batista Lá noia Nas tuas mãos Pai Nós colocamos Vezes do Senhor Tome a igreja Pai A Ana Tomei das tuas mãos Vezes Vem abençoar Tomei da gente Pai Pai Somos um louco Pai Que dependemos do Senhor Pelo a cabeça Desse Nós te louvamos Em nome de Jesus E que a graça É só o amor Nosso Deus Jesus Cristo O amor de Deus O Pai Com o nome do Espírito Santo E o Senhor É só o amor de Deus Pai Desde agora Para sempre Amém Esse nome é devido Para sempre Amém 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 Obrigado. 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 Obrigado.